Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Anderson Mundo Verde. Estou aqui um pouquinho resfriado, mas isso não impede de eu estar fazendo um vídeo bem legal para vocês. E o vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês fazerem aquelas plaquinhas para identificar as suas plantas, isso mesmo. Essas plaquinhas elas são vendidas pessoal, mas a gente consegue fazer uma adaptação bem legal. Utilizei um pote de sorvete, que já iria para o lixo, enfim, não tem mais utilidade. Estou utilizando uma tesoura e mais a frente vou utilizar apenas uma caneta. Aquelas canetas que são marcadores permanentes que se escrevem em CD e DVD. Acompanhe esse vídeo até o final, eu creio que você vai gostar muito. Como vocês puderam observar, cortei em tirinhas todo o nosso pote de sorvete e fiz essa pontinha pessoal. Em forma de flecha, essa pontinha é que vai ser introduzida em nosso substrato e vai dar fixação para a plaquinha identificadora das suas plantas. Agora utilizando essa caneta de escrita permanente, você vai conseguir identificar sua planta, vai conseguir colocar valor para venda, vai conseguir colocar valor de custo, vai conseguir colocar a cor da flor, enfim. A identificação que você quiser. O interessante é que essa caneta pessoal, eu fiz o teste, essa escrita é bem resistente a água, enfim, você vai ter uma identificação e por um bom tempo. Essa primeira leva de identificação, eu vou dedicar as minhas sansevieras, já que a família vai crescendo a cada dia, então para que eu não venha me perder aqui nas identificações. Eu espero que você tenha gostado dessa adaptação, tenha gostado também da economia que você vai fazer. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aí, deixe o seu like também e o comentário daquilo que você achou. Deus abençoe você e a tua família e um fortíssimo abraço do amigo Anderson. Até o próximo vídeo, claro, se Deus ele assim nos permitir. Valeu por tudo.